O que é o São Pedro? Obrigado ao meu prefeito Luciano Nelly Pelo convite Obrigado a cada um de vocês também Porque eu sei quem está aqui hoje É porque curte o Parangolé É? E a guerreira, tamo junto Um abraço a galera da Multireventos Fabrício, toda rapaziada Agora, tem uma música da gente que está no nosso DVD? Que eu só quero ouvir o nome da banda Oi minha linda Jornal pra cima Pode mexer, fique à vontade Pode mexer, vamos E o nome da banda como é que é Hoje vamos ver o quanto o sol Deixa a brisa bater em teu corpo Se manhã toma água de coco Pra calor, mas tá gostoso Padrugada que neva Eu não tinha que marcar E já não do seu corpo E o nome da banda, meu povo É? E o nome da banda, meu povo Que leva a alegria Que leva a alegria E o nome da banda, meu povo E cantar pro povo E o nome da banda, meu povo E bota na roda Com a mão na cabeça todo mundo vê Bota na roda, pedra na roda E swing Vou dar com a mão na cabeça eu disse Bota na roda, mexe na roda Com a mão na cabeça todo mundo vê Bota na roda, mexe na roda Todo mundo se amando Vai, vai, vai Olha assim Hoje vamos ver o quanto o sol Deixa a brisa bater em teu corpo Se manhã toma água de coco Tá calor, mas tá gostoso Batucada que neva Velocinha que marca E o nome da banda, eu quero ouvir você dizendo aí É? 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 Tchau, tchau.